Clube do Fã! De quem falaremos? Vamos falar do cantor Pericles. Pericles! Ali o calma. Ele merece, ou não, a plaquinha de bom humor. Bom humor, sempre. Com certeza, sempre. Ele disse, Arthur, que ele pensa no repertório dos shows dele. Certo. Em todo mundo, do mais jovem ao mais velho. Ele quer agradar todo mundo sem ofender ninguém. Olha que legal. Legal mesmo. Ele é conhecido como o rei do TikTok. Faz as dancinhas lá. Ele tem um milhão de seguidores, Arthur, lá no TikTok. Mas ele falou o seguinte, que até 2010, ele nem queria saber de rede social. Era completamente avesso. É mesmo? E fez uma denúncia aí, grave. Quem colocou ele nesse mundo, nessa vida de rede social? Ai, ai, ai. Tiaguinho e Pinha. Ah, é? É, os seus companheiros do Exalta Samba. Que legal, hein? Muito legal. Ele tá todos os dias buscando os desafios, os challenges, que chama, né? Certo. Procurando o que tá nos trends, o que tá em alta, pra realmente mostrar pro pessoal Ele hoje tem uma equipe pra cuidar das redes sociais dele, Arthur. São 12 milhões de seguidores. Caramba! É! E nesse exato momento, ele deve estar procurando a próxima dancinha da moda, que a gente vai conferir. Com certeza. Vamos continuar seguindo ele, né? Com certeza. Pericão é figura. Figuraça. Tá certo, então. Bom humor sempre, né? Isso que é importante. A plaquinha vai pra ele. Plaquinha de bom humor pro Pericles. Daqui a pouco tem mais aqui na Clube, certo? Certíssimo. Valeu! Valeu!